Luffy iniciou sua jornada dentro de um barril de madeira, se agarrando apenas ao seu sonho de liberdade. Alcançou feitos épicos quando se tornou uma das quatro forças mais poderosas entre os piratas, o Imperador do Mar. E o país, deu ano, acaba de se tornar oficialmente o seu primeiro território protegido. As cortinas se fecham de um dos maiores arcos de todo o Ampice, mas dúvidas ficam no ar. O que aconteceu a Kaido e Big Mom? Onde o Morosuke vai colocar a bandeira de Luffy? E claro, por que Yamato não entrou para o bando? Eu tenho as respostas que você busca, quer saber todas elas? Então eu sei que vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente com mais um capítulo de One Piece. O encerramento do arco deu ano e tem umas coisas bem controversas acontecendo nesse capítulo. Por que Yamato não entrou para o bando? Eu tenho a resposta pra você assistir até o final, tá muito legal esse vídeo. Mas antes de eu falar, dá um confere nisso galera, saca só. Pior geração, se liga só no que a Magic Box trouxe. As espadas deu ano. Tem até mesmo a Nidaiki Tetsu que o Luffy utilizou no início do arco. Tem também as quatro espadas do Zoro, a Wado, Ichimonji, a Sandai Kitetsu, Shusui e claro, Eima. Comprando as três katanas do Zoro, você ainda leva um brinco dele de brinde. Mas olha isso daqui galera. Sim, em ouro. A lâmina negra mais forte. Furei meu teto. A lâmina negra mais forte de todas. A do Mihawk. Olha, essa espada do Mihawk é limitadíssima. Tem poucas espadas, tá galera? E não é madeira, isso aqui é metal mesmo, hein? Frete grátis, parcelamento em quatro vezes sem juros. Poucas unidades disponíveis pra você aproveitar. Então entre no site da Magic Box e garanta a sua lâmina lendária. Pode confiar porque a Magic Box tem selo de qualidade nos melhores sites avaliadores. Inclusive comprei minhas espadas lá. Então vou dar um spoiler também pra vocês do que vem aí, que é uma box do Shanks. Já tô até usando aqui, ó. Uniforme do Ruv. Então fica ligado pras novidades que vem aí. Os links estão aqui na descrição. Agora sim vamos falar tudo de One Piece 1057. Então vamos lá, galera. Queria começar destacando essa história da Uta. Porque temos um bebê aqui que parece o Luffy. E eu fiquei um pouco encucado com essa mulher. Porque se for o Luffy, esta poderia ser a mãe do Chapéu de Palha. Bom, guardem essa cena aqui porque eu achei bem interessante. Já na nossa história de capa, tem o Caesar utilizando seus poderes. É interessante lembrar que o Caesar, ele é muito mais poderoso do que a maioria das pessoas realmente acredita. Ele obviamente não é um lutador tão forte. Mas a sua fruta pode sim ser uma das melhores logias de todo One Piece. Simplesmente por ser daquelas que podem ignorar o Haki. Fora que o Caesar tem o conhecimento científico para fazer um bom uso dessa sua fruta. Mas como assim essa fruta ignora o Haki? Bom, ele pode simplesmente remover o oxigênio de uma área. Venenos também, galera. Ninguém está imune. Exceto algumas poucas pessoas nos mares do Anfice. O Luffy, o Magalhães. Talvez a Reiju. Você pode matar figurões utilizando veneno. E sim, isso ignora completamente o sistema de nível de energia baseado puramente no Haki. E o nosso capítulo começa na Capital das Flores, em um auditório. Onde vemos dezenas de cidadãos que estão sentados na frente de um palco. Ouvindo uma história que conhecemos muito bem. Onde um novo professor do país de One está contando ela. De uma forma até que romantizada. O professor do país de One está contando a história do seu país como se fosse um poema japonês. Que sob o céu escuro de Onigashima, a tempestade acaba prosperando. O rugido das feras e a voz do dragão azul troveja. Se juntando em uma verdadeira cacofonia de sons. A chuva cai no porto de Rabu, banhando as folhas de outono. E para vingar a morte de Kouzuki Oden, os seus leais retentores sobem ao palco principal. As pessoas gritam animadamente, clamando as bainhas vermelhas. Os heróis do país de One. A história que começa na noite do Festival do Fogo. Eu confesso que achei muito legal o Oda trazer esses trejeitos do teatro japonês. Para todo o arco de One. E a forma de encerrar ele com uma história dentro de uma história também ficou muito legal. Bem diferente aí das conclusões de outros arcos que estamos acostumados. A impressão que temos é que o Oda parece querer passar a sensação de calmaria para o país. Deu ano nesse ponto. Mas deixando um pouquinho de lado os nossos poemas. Vamos em direção a floresta perto do porto Tokage em Udon. Onde temos um Momonosuke correndo na sua forma dracônica. E em cima dele estão Kinemon e Yamato. Onde temos uma revelação curiosa e talvez não muito agradável aos fãs de Yamato. Por quê? Porque Yamato decidiu que não vai para o mar com o Luffy. Esta era a sua decisão. Oden começou sua jornada viajando por todo o país. Deu ano e Yamato quer conhecer o ano primeiro para depois seguir em direção para o mundo exterior. Ok, vamos lá. O fato de Yamato não entrar para o bando eu vou dividir em duas partes principais. Primeiro a escolha de Yamato. E o segundo ponto o problema disso. Primeiro vamos falar aqui sobre a escolha de Yamato. Para você entender o contexto de por que ficar em Udon é importante. E mais ainda como entrar para o bando do Luffy ainda pode vir a acontecer sem dúvidas. Ações falam mais alto que palavras. Não importa quantas vezes Yamato tenha gritado que viajaria com Luffy para o mar. Eram apenas lágrimas de uma criança que estava presa durante toda a sua vida. Na mente de Yamato os chapéus de palha representavam a liberdade que tanto buscava. Então o que Yamato realmente queria dizer era apenas que queria ser livre. E depois de estar realmente livre pela primeira vez em sua vida. Yamato teve a oportunidade de pensar mais claramente nesses últimos dias. E decidiu que não queria sair do país de Uano ainda. A realidade é que se você olhar para trás durante toda a trajetória do arco. Yamato sempre quis ser Oden. E Oden viajou o país de Uano por muitos anos antes de partir em direção ao mar. Ele se tornou uma lenda do folclore na terra de Uano. Yamato recebeu uma Akuma no Mi que é a divindade guardiã do país de Uano. Se Yamato sair antes de Uano estar seguro de ameaças como Aramaki. O Muronsuke correria perigo. E Yamato provavelmente acabou percebendo isso. Yamato passou o arco inteiro longe dos chapéus de palha. E ao invés disso esteve sempre protegendo e se unindo a Momonosuke. Yamato quer sim ir para o mar. Mas o contexto disso é que por causa de Oden. Yamato luta com seu pai é por querer salvar Uano mais uma vez por conta de Oden. Então aqui não vimos Yamato mudar de ideia. Mas tudo que Yamato faz na sua vida ou pensa é baseado na ideia de que ela é Oden. E até vemos isto novamente nesse próprio capítulo. Quando Momonosuke acaba dizendo que ele vai superar o seu pai. Então é por isso que Yamato vai ficar em Uano. Agora o que eu posso deixar para você que é fã. Que quer Yamato entrando no bando. Algo a mencionar. São duas coisas importantes que mantém essa chama bem acesa. Se pudermos colocar assim no último capítulo 1056 Momonosuke chamou todos os chapéus de palha na ordem de entrada do bando. E finalizou por último chamando Yamato. Isto para mim é um claro prenúncio grande de que sim Yamato vai navegar com Luffy em algum momento. Outro grande ponto aqui é que nesse capítulo Luffy chama Yamato pelo seu nome. E não pelo seu apelido de Yama-o. Na sua tripulação ele sempre chama os seus Nakamas por seu nome e não por apelidos. Agora o segundo ponto e esse na minha opinião é um dos maiores problemas que temos nesse capítulo. E não podemos deixar de discutir porque o arco está se encerrando. Yamato poderia sair com a tripulação do próximo rei pirata. Viajar pelo mar com eles. Chegar a ilha que Oden foi antes. Participar das maiores guerras de todos os tempos. Mas prefere passear por um ano. O Zoro galera convenhamos se juntou ao bando por conta de três bolinhos de arroz que estavam no chão. Mas a verdade aqui galera é que a parte mais triste de todas é a mudança de opinião de Yamato. Por quê? Porque isso aconteceu fora das páginas. E isso não faz qualquer sentido. No capítulo anterior já tínhamos uma decisão tomada. E é honestamente decepcionante sim esta mudança acontecer. Porque faz parecer que o final do arco do ano foi apressado. Apesar de todo o arco ter sido longo. O que me corrói é que a mudança de opinião de Yamato foi deixado fora da tela. Mas aquela cena do banho pareceu muito mais importante para ocupar as páginas da série. Então sim, eu entendo Yamato ficar. Mas não concordo de forma alguma com a decisão de mudar isso fora das páginas. Porque a impressão que fica é que faltou um capítulo entre o 1056 e o 1057. Mas enfim, continuando. Momonosuke fica ainda mais irritado ao ouvir que Luffy e Yamato já haviam conversado sobre todas essas coisas. Mas o Luffy nem mesmo parou para se despedir dele e Kinemon. Bom, o Monosuke sente que o Luffy o tratou como um verdadeiro tolo. E se pergunta por que o Luffy vai deixar o país sem dizer nada a ele. Aqui mais uma coisa que eu achei bem desnecessária em um capítulo como esse. Uma recapitulação inteira dos momentos de Luffy. E Momonosuke de Dress Rosa até agora não cai bem em um capítulo de encerramento de arco convenhamos. Mas a melhor parte, sem dúvidas, nesse ponto é o Kinemon que também ficou muito bravo. E diz que ele quer ver a explicação do Luffy de por que ele está tratando o Shogun do país. Deu ano assim. O Morosuke diz que achava que o Luffy e ele eram amigos. E o Luffy agora vai ser cobrado por conta disso. Então vamos em direção ao porto Tokage em Udon. Bom, os navios de Luffy, Lau e Kid estão prontos para zarpar. O Lau diz ao Luffy que da próxima vez que eles se encontrarem, eles certamente serão inimigos. Grande destaque para a interação aqui bem engraçada do Chopper se despedindo amigavelmente do Lau e levando um calabouco. Pouco antes de partir, Momonosuke então chega à costa e ele muda para a sua forma humana atacando o Luffy junto com o Yamato. O Kinemon saca sua espada. Para termos esse momento de tensão, ele diz ao Luffy o que ele estava pensando assim para deixar o país de Wano Kuni sem se despedir deles depois de todo o tempo em que eles estiveram juntos. Ele acaba acrescentando que o Shogun está furioso e quer uma explicação do pirata. O Morosuke olha para o Luffy e como o Shogun também exige explicações. Mas ao dizer isso, vemos que ele está chorando incontrolavelmente. Ele não quer que o Luffy vá embora, ele não quer ficar sozinho. O Luffy diz que na verdade eles estavam esperando o Morosuke pois queria dar algo de presente a ele. E o Momo abre esse presente e percebe que é uma bandeira dos piratas do chapéu de palha. E o Luffy diz para o Morosuke colocar esta bandeira em algum lugar do país de Wano. Porque se algum dia alguém invadir o país, sabe que aquele era um lugar protegido por ele pelos piratas do chapéu de palha. Olha que cena legal essa aqui galera. Esse é oficialmente o primeiro território de Luffy como Yonkou. Porque os outros lugares que ele libertou, obviamente se tornaram seus aliados. Mas sem ostentar a sua bandeira diretamente. Mesmo na ilha dos Homens Peixes, que tem uma importância bem grande. O Luffy tomou da Big Mom, mas não recebeu um tratamento assim como foi em Wano. E agora Luffy é um Yonkou. O que torna as coisas muito mais especiais para essa cena. Ah e mais ainda né, o Morosuke acabou de ser confirmado também como um Nakama. Um tripulante oficial do Luffy. Assim como o Vivi também foi nomeada Nakama. Essa cena toda acaba sendo reforçada que Kinemon e Yamato também são convidados a irem um dia para o mar. Quando eles quiserem se tornar verdadeiros piratas. Eu tenho certeza que veremos isso acontecer. Não no barco do Luffy e já vou explicar para vocês. Mas antes temos uma cena e tanto, onde o Luffy acaba ordenando a partida então dos seus tripulantes. Ele diz adeus a Momonosuke. E enquanto eles observam a saída da tripulação dos Chapéus de Palha. O Momonosuke diz ao Kinemon que ele vai um dia superar o seu pai, Kozuki Oden. Já no mar, os navios de Luffy, Lau e Kid estão prestes a deixar os limites das fronteiras do país Deuano. E a Nam indica que eles deveriam ir para Hakumai. Para utilizar aquele porto seguro, um elevador que desce por toda a ilha Deuano. Mas eis que Kid zomba deles quando escuta que eles vão usar essa porta segura. E temos o inevitável. O Lau acaba mudando sua rota e o Luffy ordena que o Jinbeu deixe levar o navio. E nós finalmente vemos como os três capitães e os seus navios caem sobre as cachoeiras turbulentas do país Deuano. Enquanto o Luffy, Lau e Kid acabam percebendo que talvez não tenha sido uma boa ideia ir por aquele caminho. E então meus amigos, voltamos a poesia da queda de Kaido. O narrador fala enquanto vemos os rostos de Luffy, Lau e Kid em queda. E ele nos diz que a força desses criminosos, aliadas a Momonosuke e Kinemon, não é nada para se desprezar. Eles causaram estragos com toda a sua força, como o verdadeiro rei da sabedoria. Mesmo o rei dragão Kaido e o grande Yokai Oiran não conseguiu derrotá-los. E agora eles saem com o último suspiro que divide os céus. Temos então um outro ponto que na minha opinião é bem problemático nesse capítulo e vale a pena discutir a parte de Ryori. Descobrimos que ela deu o golpe final em Orochi ao abanar o seu leque com o símbolo dos Kozuki para que as chamas consumissem Orochi. Em uma grande página dupla, vemos os cidadãos do país de Wano, na capital das flores, gritando que estavam esperando por esta parte da história. E o professor pede que eles gritem todos juntos as mesmas palavras que a princesa Ryori disse ao matar Orochi. Então escutamos, os Kurozumi nasceram para queimar. Ok, isso aqui foi realmente estranho, tá galera? Qual é a mensagem por trás disso? Ryori não deveria estar do lado dos mocinhos? Porque assim, vê se vocês entendem o meu ponto. Eu entendo que eles odeiam Orochi, eu também acho desprezível. Mas se alguém que deveria entender que a segmentação desnecessária contra alguém apenas por conta do nome do seu clã. Esse alguém sem dúvidas deveria ser o clã Kurozumi. Eu não tenho certeza se sou muito fã da representação aqui dada ao clã Kurozumi. Uma frase como os Kurozumi nasceram para queimar é problemático. Kurozumi em si, obviamente, significa carvão. E pode ser apenas uma metáfora usada para a história e talvez eu esteja pensando demais nisso. Porque assim galera, se for a metáfora, o Oda na verdade ele quis usar uma coisa meio parecida com o que aconteceu com o Oden. Eu sou Oden e nasci para ferver. Porque a comida em si, o Oden, quanto mais fervido, melhor fica. E o Kurozumi, o carvão, nasceu para queimar. Até aí tudo bem. Só que Oden é um nome próprio e Kurozumi acaba abordando toda a sua família. Mas pode acabar sendo somente um paralelo sobre isso. Um paralelo de Oden nasceu para ferver e o carvão, o Kurozumi, nasceu para queimar. Mas o que temos aqui é exatamente o que deu origem a pessoas como Orochi e Kanjuro para começar. Eles não se tornaram vilões, sem motivo, eles não nasceram maus. Eles se tornaram vilões como resultado direto dos cidadãos do país de Oden matando as suas famílias. E decretando violência contra os Kurozumi sem qualquer motivo. Exceto pelo nome do clã e o que os seus ancestrais fizeram. Então o que torna tudo mais estranho nessa cena é que tivemos um arco inteiro em Eneslobe. Sobre como a própria existência nunca é um pecado. Citando aqui Frank, quando ele falou isto para Robin. O povo de Ohara nunca cometeu os crimes que o antigo clã Kurozumi cometeu. Mas a mesma lógica se mantém. As famílias de Kanjuro e Orochi nunca deveriam ter sofrido da maneira que eles sofreram. Só porque os seus ancestrais fizeram algo ruim no passado distante. Já não estabelecemos que isso estava até errado. Mesmo em Marineford com Portgas de Ace. Então temos Eneslobe onde não é um crime existir. Em Marineford ninguém deve ser punido pelos pecados dos seus ancestrais. E agora em um ano uma virada, uma inversão total da narrativa com os Kurozumi nasceram para queimar. Eu não estou dizendo que todo personagem de One Piece precisa de um arco de redenção. Como o Nico Robin fez. Mas continuar a difamar o clã Kurozumi como um todo é apenas um gatilho. Um ciclo sem fim para repetir o mesmo erro que levou o One aonde estava em primeiro lugar. O ciclo de ódio continua. Olha que curioso isso aqui. Eu vou citar para vocês do Flamingo e veja como não cai perfeitamente aqui. Os Kurozumi são maus? Os Kouzuki são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz. E crianças que nunca viram a guerra tem valores diferentes. Aqueles que estão no topo determina o que está errado e o que está certo. Este mesmo lugar é terreno neutro. Justiça irá prevalecer você diz. Mas é claro que vai. Quem ganhar esta guerra torna-se a justiça. Perceberam? Nós já tivemos um discurso aqui de que a vitória é escrita pelos vencedores de Doflamingo lá em Marineford. Vimos isso em tempo real acontecer em Dressrosa. E na minha humilde opinião o problema é que o discurso do Doflamingo deve ser lido como verdadeiro. Mas não algo que deve ser celebrado. Porque é uma realidade muito triste e cínica até do nosso mundo. É por isso que eu era um grande fã da teoria de Otama ser uma Kurozumi. Porque seria bem interessante ela e Momonosuke fazendo as pazes entre as suas famílias. Teria sido uma mensagem muito melhor para se passar ao terminar um arco como esse. Por fim encerramos esse arco. Esta é a história de como os guerreiros famosos recuperaram a sua glória muito perdida. Momo se pergunta onde deve colocar a bandeira do Luffy. A cortina dessa história se fecha com as últimas palavras do nosso narrador concluindo o seu conto. Uma pausa merecida. Pelo menos até eles se encontrarem de novo. Fim do ato 3. Onde Momonosuke vai pôr a bandeira? No Monte Fuji? Será que ele vai pôr em Pluton? Imagine Pluton com a bandeira dos chapéus de palha chegando. E este pode ser o chamado para os novos Nakamas de Luffy o encontrando novamente Kinemon, Momonosuke e Yamato. Ou então quem sabe Yamato pode se juntar ao Luffy mais a frente assim como foi com o Jinbe também. Mas vamos lá galera. Quantas coisas que ficaram em aberto nesse arco? Certamente o Oda vai responder. É assim que ele conta a sua história. O que me incomoda um pouco é que o final do arco de Uano parece sim ter sido um pouco apressado por conta do lançamento do filme Red. E se for isso eu fico até um pouco triste. Porque é um filme que em alguns meses ninguém mais vai acabar se importando galera. Com isso não há fechamento para nada além dos samurais de Momonosuke. O que aconteceu com os Piratas das Feras? Big Mom e Kaido estão realmente mortos. Os Piratas da Big Mom. A perspectiva dos cidadãos de Uano. Nada com os Minks. Absolutamente nada com os Zoro visitando o túmulo do Ryuma. Eu sou uma pessoa bem positiva em relação ao One Piece. Mas esse final realmente pareceu bem apressado. Eu sinto que precisa haver pelo menos algumas justificativas sobre porque todos saíram correndo da ilha sem dizer nada. De qualquer forma o ano ainda é um dos meus arcos favoritos. E um capítulo não diminui isso em nada. Até porque temos aqui a confirmação que vamos acabar se envoltando ao ano. E por que também não termos mais dois atos acontecendo? Afinal acredito que o ano não acabou. Apenas o terceiro ato fechou as suas cortinas. O clímax da peça. Se realmente deveria ser um arco estilo cinco atos como era o teatro Kabuki. Eu acho que podemos ter um outro arco do ano com os atos quatro e cinco em algum momento do futuro. E isto poderia responder algumas pontas soltas. Amarrar tudo que foi perdido. Como o destino de Big Mom e Kaido. Pluton entre todas as outras partes que todos querem respostas. Então as cortinas se fecham. Não pense que esse é o fim do ano. Mas por enquanto Luffy parte em mais uma nova jornada. E é isso meus amigos. O que vocês acharam desse capítulo do arco do ano como um todo? Eu vou fazer depois uma live para a gente discutir um pouquinho sobre isso. O que vocês acharam da fala da Riori? Concordam comigo? Discordam? Deixem aqui nos comentários. E a Mato não se juntar ao bando. O que vocês acharam? Será que vai se juntar realmente ao bando? Para mim a pior parte é realmente deixar essa mudança fora das páginas. Mas de resto eu consigo entender quais foram as escolhas do autor. É isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.